Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive a verdade Abre todas as portas do coração Água de beber, água de beber, camarada Água de beber, água de beber, camarada Mais que nada, sai da minha frente que quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é salvar Este samba que é misto de maracatu Este samba de frato bem, o samba tipo tudo Mais que nada, um samba como este é tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Para lutar também, o samba, o samba, o samba No lugar certo Com o chão da trupla fez assim, vem, cuei, cuei O olho para os seus neites assim, vem, vem Que tanto tudo ficará bem, muito pouco, muito bem Na pera da água com a fórmula, eu ensaiava a recomeçar O tico-tico, meu fupa A luz do pato era mesmo de sacada O jogo de samba com o calço era mato Mas o mistério final, quando cair a água Ensaia no vulcão Cuei, 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 cuei 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 Cuei, 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 cuei Cuei, 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 cuei Cuei, 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 cuei Cuei, 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 cuei A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL